Toda vez que eu olho Toda vez que eu chamo Toda vez que eu penso em lidar O meu amor O meu coração De me encontrar De te amar O meu coração De conquistar Eu amo você, menino Eu amo você Eu amo você, menino Eu amo você 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 Toda vez que eu olho Toda vez que eu chamo Eu amo você Toda vez que eu penso Ele dá Eu amo você 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 Eu te amo sim, eu te amo sim, eu te amo sim